Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha gente, eu espreiei aqui com essa tinta, fiz assim, tal, tal, e já fiz porque a gente tem problema com o cheiro, então já está feito E aí gente, nós vamos fazer aqui um arranjo com planta, olha só, eu vou botar uma luzinha aqui, porque pronto, não estou já muito aqui a mão Olha, vamos pegar aqui a terra, né Tietê? Sim A Tietê vai me orientar, que ela é a rainha das plantas aqui, né? Lá vai Nós vamos botar aqui um monte de terra Olha gente, eu aqui estou fazendo um buraco meio aqui da terra, né? O outro cheio Esse aqui? Não Tudo junto Tudo junto assim? A minha mãe está me ensinando aqui que eu de planta não entendo muito, mas estou aprendendo Isso Vamos colocar aqui Olha gente, eu já estou terminando de amarrar aqui Eu dei uma pausa, quero para a minha mãe me ajudar aqui, né? Que sabe como é, né? Marinheira de primeira viagem Olha, agora Tietê, nós vamos pedurar ela aqui Meu Deus, olha gente Como diz a minha amiga Erika, lá do ateliê, Erika Santana, eu estou apaixonada por essa planta Aqui fica caidinho mesmo, a corda Mas essa você vai colocar numa área, né? Uma área lá do cliente É, do cliente Estou fazendo um jardinzinho lá, né? Ah, aquele cliente que sempre pede quadro de você Olha só Nossa, ficou lindo Aqui, Tietê Ah, tá, peraí, peraí Gente, até a vassoura aqui é reciclada É Ela é de garrafa, né? 7 É de garrafa 7, ó, varre bem, olha Até varrer depois aqui Fudinho Vamos terminar o vídeo, ó Olha, varre bem Aqui é tudo reciclado Então, gente, olha a bagulha que ficou aqui Hoje foi o vídeo rápido É, mas é assim mesmo Quem trabalha com terra Tenha fé, seja onde for Pois até no lixão nasce flor Que maravilha Então, gente, foi o que eu disse pra hoje Curta, compartilhe Se inscreva no meu canal Comente aí Se vocês comentaram Eu vou lá também com medo Para receber sempre uma notificação Assim que eu postar cada vídeo Ouve Fui